Um roubo em São José da Safira, na manhã de hoje, terminou em perseguição na cidade de Aimorés. Dois suspeitos foram presos há pouco em um cerco bloqueio na rodovia, quase na divisa, com o estado do Espírito Santo. Uma bolsa cheia de dinheiro, pedras preciosas e ouro foi recuperada. A vítima, de 66 anos, fazia caminhada hoje cedo por volta de 7 horas da manhã, foi feita refém e mantida em poder dos assaltantes. Por quase 3 horas. Segundo o idoso, eles falavam o tempo um todo ao telefone e tinham informações precisas do cofre e da rotina da casa. A imagem mostra o carro dos criminosos passando em alta velocidade e, em seguida, uma viatura policial no encalço deles. O registro da perseguição foi na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima fazia caminhada quando foi surpreendida pela dupla armada que a obrigou a entrar em um veículo. Em seguida, os criminosos foram para a casa do idoso e roubaram objetos de valor, dinheiro e ainda exigiram que o homem fizesse uma transferência bancária. Após a ação criminosa, a vítima foi abandonada em uma estrada na cidade. Assim que tomamos conhecimento do fato, foi feito contato na rede rádio e em contato com outras guarnições, com as outras frações destacadas. Foi mobilizado todo o nosso recurso, a aeronave, a polícia rodoviária, a militar e outras demais unidades. Em determinado ponto, a guarnição da polícia militar rodoviária de Aimorés conseguiu avistar os indivíduos. O veículo usado para a fuga foi abandonado em uma estrada de terra. A polícia militar recuperou a bolsa com 56 mil reais e as joias roubadas de um cofre. A PM apreendeu duas pistolas e carregadores usados no crime. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de Aimorés. Os indivíduos que estão presos são indivíduos que já têm uma vida pregressa no crime, no estado do Espírito Santo. Um parente do idoso acompanha o desenrolar do boletim de ocorrência na delegacia de furtos e roubos no bairro de Lourdes. Os suspeitos devem chegar por volta das 8 da noite.